Bom dia, então. Estamos aí com os alunos do Colégio Darwin, de Bom Despacho, mais uma vez. Obrigada pela parceria. Estamos com a professora Cristiane Lafetá também, que fará do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, que fará hoje a live como as desordens ambientais podem contribuir para o surgimento de novas bactérias e vírus, como o Covid-19. Iniciaremos, então, a fala e, na sequência, teremos uns 10 minutos aí de perguntas. Vocês vão poder enviar pelo chat e aí, ao final, ela vai responder. Sejam bem-vindos. Esta é mais uma live do programa PUC Minas com você. Obrigada. Professora Cristiane, pode se apresentar e iniciar sua fala. Turma, bom dia, pessoal. Calquei o som, né, gente? Tá ótimo, pessoal. Primeiro, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui representando a PUC, né, e falando um pouquinho para vocês, um pouquinho, trazendo um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu lá para vocês. Eu sou a Cristiane, eu sou filha da PUC, me formei como bióloga na PUC Minas. Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado na Cruz, que é o Instituto de Pesquisa, e hoje eu sou professora, né, no curso, eu ministro aulas no curso de Ciências Biológicas e também nos cursos de Engenharia. Também sou pesquisadora, né, eu trabalho com saúde pública na Fiocruz, né. Então, vou trazer para vocês, pessoal, eu vou ser, vou tentar ser bem objetiva, porque eu falo muito, eu quero passar essa mensagem para vocês, né. Então, eu fui convidada para falar sobre o que está acontecendo agora, né, a nossa realidade, esse susto que nós estamos passando, né, o mundo todo, essa pandemia toda, está nos fazendo pensar. Eu acho que, na verdade, está colocando a gente no nosso lugar, né. Então, o que nós estamos fazendo para abalar tanto a alma de como nós estamos vendo e sentindo, né, todos nós estamos nesse momento aqui agora, nessa palestra virtual, por causa dessa pandemia, né. Então, abordar dois temas, assim, duas coisas que a gente tem que pensar, todos nós. São duas palavrinhas, adaptação e tempo. Primeiro, é o seguinte, nós, seres humanos, nós somos veste animal, nós somos animal, homo sapiens, que é um animal sábio, né, então, nós temos uma grande capacidade de nos adaptarmos. Isso é ótimo, isso nos fez ser quem nós somos hoje, essa capacidade de adaptação, assim como vários outros animais, né, mas essa adaptação tem um fim, porque nós estamos acostumados, nós nos acostumamos fácil demais com as coisas. Então, a gente acha normal viver no mundo que a gente produz de imediato, por exemplo, a gente acha normal viver num mundo cheio de políticos corruptos, normal, a gente acha normal viver num mundo aonde nós poluímos e não limpamos, normal, né, então, essa normalidade, ela, a gente tem que pensar muito sobre isso, né, a gente não pode achar normal. E como nós já nascemos nesse mundo como ele está agora, a gente acha que isso é o normal, é o novo normal, né, então, nós não podemos aceitar isso. E a outra coisa que tem a ver com isso é o tempo, né, é a palavra adaptação e a outra coisa é o tempo. Nós, homo sapiens, né, nossa espécie, a gente resume tudo no tempo humano, a gente, nós somos tão egocêntricos, né, que a gente acha que tudo se resume no tempo do homem na Terra. Então, a gente, nós somos todos muitos imediatistas, então, a gente pensa muito no agora, no século XXI, a gente esquece do passado e a gente, nós, normalmente, não costumamos pensar no futuro. Então, essa palestra é muito para falar sobre isso, adaptação, tempo, sequências que nós estamos trazendo, que é o que nós estamos sentindo agora, né. Então, pode passar, por favor, Erika. Então, para a gente, para falar sobre tempo e adaptação, eu adoro esse slide, porque eu consigo, se eu mexer, vocês enxergam? Sim? Tá. Sim, tá perfeito. É, nós, todo mundo já sabe disso, né, todo mundo comenta sobre isso, que nós aparecemos no último minuto do dia, né, se a gente fosse colocar o dia com a Terra, com o nosso planeta. Mas eu gosto muito de colocar o tempo, né, números. Eu acho que a gente enxerga melhor. Então, se a gente pensar que o nosso planeta, que é único, né, gente, assim, não temos, nossa casa é, por enquanto, este planeta. Nós ainda não descobrimos nenhum outro planeta que a gente possa ir para lá, nos socorrer, né, em outro lugar. Nosso lugar que nós temos hoje é o nosso planeta. Este planeta, ele começou a ser formado, mais ou menos, ele apareceu, surgiu há 4 bilhões de anos atrás, mais ou menos. A nossa, a nossa, o homo, né, a nossa história evolutiva começou só há 2,5 milhões de anos atrás. Milhões. Não é o homo sapiens, tá, gente? A nossa história, o homo onídeo começou há 2,5 milhões de anos atrás. A nossa história, ou seja, teve uma grande história evolutiva do nosso planeta se transformando e dos outros animais que viveram aqui durante esses bilhões de anos. E a nossa história, ela surgiu, o homo sapiens, a nossa espécie de animal, né, nós tivemos, nós tivemos outros hominídeos junto com a gente, mas o homo sapiens, ele surgiu somente, somente há 200 mil anos atrás. Mil anos atrás. Então, nós somos uma espécie muito recente no planeta, muito recente. E, se a gente for pensar nessa história da nossa espécie de 200 mil anos, há 70 mil anos atrás, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa na nossa evolução que nos fez pensar mais. Ninguém sabe direito o que foi, uma modificação genética que nos tornou mais inteligentes. Então, nós começamos, surge, há 70 mil anos atrás, surge a linguagem ficcional. Nós começamos, a gente fala isso, a gente chama isso de começo da história. A gente começa a entender mais, né, a evolução cultural, há 70 mil anos atrás, através da capacidade linguística que nós adquirimos. Mas vamos pensar um pouquinho mais. 70 mil anos. Próximo, por favor, Érica. Próximo slide, por favor. Bom, nós temos 200 mil anos de história, 200 mil anos de história. Somente há 12 mil anos atrás, vamos por 10, 10 mil anos atrás, nós começamos a ficar parados. A nossa história, 190 mil anos, nós éramos errantes, né, nós éramos nômades. E nesse momento nômades, que foi grande parte da nossa existência, 190 mil anos, nós éramos caçadores, nós vivíamos muito na natureza. Nós dependíamos 100% da natureza. Só que aconteceu alguma coisa, que há 10 mil anos atrás, nós começamos a, nós começamos a prestar atenção. E nós dominamos a agricultura, nós conseguimos selecionar as plantas e conseguimos plantar. Conseguimos também selecionar alguns animais, conseguimos criar esses animais. Então, há 10 mil anos, somente há 10 mil anos, nós começamos a ser sedentários. Começamos a parar. Só há 10 mil anos. Então, começou com isso a criar as fazendas, daí veio as comunidades, e aí veio o aparecimento das cidades. E com isso, nós vamos imaginar aí a transformação cultural, que isso está surgindo, as mudanças de hábitos nossos, o que que veio, que mudança cultural trouxe junto essas mudanças, né, mudança de hábito. Então, estou falando de 10 mil anos. Ok. Somente há 500 anos atrás, só há 500 anos atrás, nós chamamos de revolução, há 10 mil anos, a revolução agrícola. Começamos a dominar o meio ambiente. Há 500 anos atrás, a gente é muito próximo, 500 anos atrás, a gente chama isso de revolução científica. Nós começamos a criar tecnologia, começamos a dominar os mares, começamos a criar a ciência, né, a tecnologia começou a aparecer. Mas aí vamos falar agora de 200 anos. Os nossos grandes impactos, as nossas grandes alterações no nosso planeta, começaram aí 200 anos atrás. Que foi mais ou menos com a revolução, na época da revolução industrial. Revolução industrial, grande, um divisor de águas, né. Então, na revolução industrial, nós começamos a ter a tecnologia, a mecânica, né, nós começamos a transformar a energia. E isso mudou completamente a nossa, o nosso jeito de olhar para o mundo. Nós começamos realmente a transformar a natureza ao nosso favor, né. Próximo favor é ele. Então, resumidamente, né, há 150 mil anos, nós éramos animais como os outros. Aconteceu alguma coisa que nós começamos a usar o cérebro melhor, a linguagem melhor e começamos a mudar o nosso planeta. Próximo favor é ele. Né, bom, nós não podemos esquecer, estou falando toda essa história, né, de 500 anos, 200 anos industrial. Mas nós não podemos esquecer nunca que nós somos animais, né. E nós convivemos entre esses grandes animais fantásticos, maravilhosos, com forças, né, musculatura, mordida, garras. E nós não temos nada disso, né. O que que nós temos, o que que nos fez dominar esses animais tão fantásticos nesse percorrer dos entes próximos favoráveis? Bom, nós temos alguma coisa que nos inclui nesses animais fantásticos. Então, é a consciência, é o nosso cérebro, nós somos o animal, nós somos o homo sacris, nós somos o animal sábio. Então, o que nos diferencia desses animais maravilhosos, que nós convivemos entre 200 mil anos, é o nosso cérebro. Então, nós temos uma capacidade cognitiva bem maior, não desmerecendo os outros animais, mas bem maior que os animais, outros animais. Então, nós realmente, nós somos, nós somos também fantásticos quanto os outros animais. Os outros animais têm garras, são velozes, saltam alto, né, eles têm as suas características maravilhosas, que deixam esses animais sensacionais. Mas nós não podemos esquecer que nós somos os animais, que também somos lindos, maravilhosos, super bem adaptados, e é graça a essa característica que nos diferencia deles, que é o cérebro, que nós somos o que somos hoje. Então, de maneira alguma, eu quero desmerecer a nossa espécie, falar que nós somos tão sensacionais, tão fantásticos quanto os outros, porque nós temos esse cérebro que nos faz ter essa capacidade cognitiva, que nos faz conviver numa sociedade que nós temos hoje. Próximo, por favor. Bom, então vamos, não sendo nossa espécie, e colocando todas as espécies como seres maravilhosos, super bem adaptados, que estão até hoje, né, vamos retornar à nossa história evolutiva aí de tempo. Então, nós só temos aqui, 10 mil anos atrás, nós éramos simples agricultores, né, e há mais ou menos 300, 200 anos, nós passamos a ser uma sociedade urbana, nós passamos, nós deixamos as fazendas e começamos a ter um êxito rural muito grande, né, para as cidades. Então, vamos pensar, gente, nós estamos falando de pandemia, nós estamos falando de mudanças do ambiente, então, assim, o que eu estou falando é muito, quando a gente pensa no passado, o que eu estou falando é muito óbvio, então, eu acho impressionante como a gente não consegue ver isso, né, a gente não consegue pensar isso. Nós mudamos completamente a nossa existência e a existência de todos os seres junto com a gente, e todo o ecossistema, mas nós começamos essa mudança mais ou menos somente 10 mil anos atrás, quando nós passamos a ficar césseis, sedentários, passamos a ficar num lugar só, e começamos a impactar esse lugar onde nós estávamos existindo, somente 10 mil anos atrás. Mas aí, quando nós éramos fazendeiros, nós estávamos mais espaçados. Mas, com a evolução dos 300, 300 anos atrás, nós começamos a ir para as cidades, e começamos a crescer nas cidades. Junto com essa tecnologia da revolução industrial, nós passamos, que veio também a revolução, né, da produção, nós passamos a viver mais juntos, né, e a crescer muito, e a transformar esse ambiente, porque duas matérias não ocupam o mesmo espaço, né, então, para segurar a existência, para a gente ocupar, nós tínhamos que desocupar aquele lugar, né, então, das cidades que começaram a aparecer, nós tivemos que ir ali antes. Então, isso é muito óbvio, né, os impactos ambientais que nós começamos a causar para sustentar a nossa existência, certo? Bom, deixamos, começamos a ser, só há 300 anos atrás, que começamos a invadir as cidades e a crescer muito desde então. Próximo, por favor. Bom, essa revolução industrial, ela é muito óbvia o que ela, os impactos no ambiente que nós causamos com a revolução industrial. Que impactos são esses? Os impactos ambientais, eles podem ser negativos e positivos. Impactos negativos são aqueles impactos que nós causamos danos ao meio ambiente. E existem impactos positivos. O que são impactos positivos? A gente pode trazer coisas boas daquilo que a gente faz. Então, de hora nenhuma, nós queremos menosprezar as coisas boas que nós ganhamos e que nós conquistamos. Então, com a revolução tecnológica, nós trouxemos coisas maravilhosas para a gente, para a nossa espécie e para outras também. E que coisas maravilhosas... ...econômicos nos proporcionaram a viver muito melhor, com mais qualidade de vida, de um certo sentido. Então, nós começamos a viver mais. Porque ninguém hoje quer morrer, né? Ninguém hoje quer perder filhos por causa de uma tuberculose, né? Ninguém quer morrer por causa da AIDS, de câncer, né? Então, essa revolução tecnológica nos proporcionou mais... Prolongou nossa vida, nos proporcionou mais condições, né? Inclusive, alimentar. Então, hoje nós conseguimos produzir, por causa dessa revolução tecnológica, nós conseguimos produzir a quantidade de alimentos que dê para alimente mais ou menos, né? 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. Então, essa revolução, ela é sensacional. Não estou indo com ela. E nos trouxe muita coisa boa. Só que também, essa revolução industrial, elas nos trouxeram coisas ruins. E que nós só começamos a pensar nesses impactos, só... A palavra ambiental, para vocês terem ideia, ela só apareceu na década de 80. Somente há 40 anos atrás que nós começamos a pensar nos impactos que nós causamos ao meio ambiente, né? Então, assim, a gente está falando do tempo e a gente só pensa... Nós somos, como eu falei no início, nós somos muito imediatistas, né? Então, somente há 40 anos atrás que a gente começou a... Isso que nós estamos adquirindo pode voltar para nós de um jeito ruim também, lá na frente, né? Nós só começamos a pensar nos nossos impactos há 40 anos atrás. E começamos a pensar, a estudar e ter respostas somente há 30 anos atrás que nós começamos a pensar como amenizar esses impactos. Ou seja, em 1960, se não me engano, foi a primeira publicação falando sobre isso. Isso é uma primavera silenciosa. Foi uma pesquisadora falando que nós não estávamos pensando nas consequências tecnológicas que nós estávamos produzindo. Começou a levantar a bandeira na década de 60. Mas, para falar, admitir, foi na década de 80. E só no século XXI que nós começamos a pôr em prática o nosso conhecimento para tentar amenizar os nossos impactos que nós começamos a produzir há mais ou menos 300 anos atrás. Ok? Pode passar ao próximo. Então, eu estou contextualizando tudo isso para a gente conseguir chegar no nosso tema, né? Nós não podemos achar que oh, poxa, fora que nós vamos pensar sobre os impactos que o homem está fazendo no meio ambiente porque nós estamos sofrendo pandemia, né? Esse pensamento está muito atrasado. Bom, gente, para falar de tempo que eu falei para vocês, que é tempo e adaptação, as duas palavrinhas que vão mandar aqui nessa aula, nessa live. Olha só, nós estamos em 2020, certo? Início do século XXI. Vamos falar quais são as maiores invenções da humanidade no início dos 20, 100 anos atrás. Ou seja, quando o meu avô estava nascendo, quando o bisavô de vocês estava nascendo, foi descoberto. Olha o que estava sendo descoberto. Há 100 anos atrás, só 100 anos atrás, o avião, a teoria da relatividade, o automóvel, o automóvel estava nascendo, só nascendo há 100 anos atrás, né? O antibiótico, ele nasceu em 1928, né? Então, menos de 100 anos. O que nós somos hoje? Computador, que a gente não consegue viver mais sem, ele nasceu em 1946, televisão em 1947. Transistor, que foi uma revolução tecnológica, a gente tem o computador, que a gente tem no nosso celular, ele nasceu em 1947. Então, somente no início, só nos anos, começou a nascer essas coisas todas, nós estamos vivendo muito bem com elas hoje, no século XXI. Próxima. Próxima slide, por favor. E quais são as descobertas, vocês já pararam para pensar, o que foi descoberto no início desse século XXI, que nós vivemos? Então, a gente olha uma imagem de um astronauta, a gente olha documentários, documentários maravilhosos que a gente tem na Netflix, na China Geográfica, tudo mais, a gente olha o nosso planeta por cima, tem vários documentários sensacionais, tá, gente? Tem o nosso planeta, tem um documentário que eu acho que todo mundo tem que assistir, na Netflix, que é sobre o coronavírus, são dois episódios que está falando tudo, não vai entrar muito sobre o coronavírus, porque eu acho que se você assistir esses documentários, você vai ter muito mais do que eu posso falar em dez minutos, tá? Então, quando a gente olha esses documentários e vê o nosso planeta de fora, a gente vê que nós somos o dono do planeta, né? Nós somos, nós ocupamos completamente esse planeta, nós somos donos de todas as terras, nós somos donos de todos os animais, nós somos donos tem, ou é governo, ou é privado, todo o nosso planeta, ele tem uma escritura, né? Tem direitos autorais, tem direitos para pesquisar, até os oceanos, um pedacinho dos oceanos, ele tem dono, é de algum país, né? Então, o nosso, a nossa espécie, ela tomou conta do nosso planeta, nosso planeta, o nosso planeta, é nosso, né? Não é de ninguém mais. Então, não tem como negar que nós estamos fazendo uma transformação gigantesca, que nós só pensamos na nossa espécie, nas coisas boas que podem nos trazer, né? Então, e quais são as descobertas do século XXI? O que nós descobrimos? O que nós vamos descobrir ainda? O que tem, se você imaginar como é que nós vamos estar com essa velocidade tecnológica que nós estamos vivendo daqui a 20 anos? Como é que vai estar o lixo, os resíduos que nós produzimos da nossa tecnologia daqui a 20 anos? Alguém já parou para pensar como é que estão os resíduos que nós estamos produzindo por causa dessa pandemia? Como é que nós vamos, nós estamos pensando muito em máscaras, luvas, hospitais, nós já pensamos um pouquinho sobre os resíduos hospitalares que nós, pessoas comuns, estamos produzindo e descartando o próximo, por favor. Eu estou querendo mostrar para vocês que a gente não pode falar sobre problemas ambientais, impactos ambientais, se a gente pensar um pouquinho em adaptação, assim, pensar um pouquinho, né, nós somos imediatistas, nós somos egocêntricos, nós pensamos apenas no agora e pensamos apenas em torno do ano, como se o ser humano fosse realmente o dom desse planeta e tudo começou com a gente, né, e na verdade. Quais são as principais causas dos nossos problemas ambientais? Crescimento populacional, nós somos uma praga, infelizmente, nós somos 7 bilhões, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês melhor. Crescimento populacional, nós somos muitas pessoas que precisamos comer, que produzimos lixo, que compramos, né, isso é um problema. desperdício e falta de valorização nos usos de recursos naturais, porque nós costumamos achar que o mundo é nosso, que a natureza é nossa, que nós somos donos dela e que nós podemos usar de qualquer jeito e que não teremos consequências em relação a isso. É óbvio isso que nós pensamos. Então, nós desperdiçamos e nós não valorizamos a natureza. pobreza é um grande problema. Então, já vou dar uma coisa para vocês. Não podemos querer que a pandemia do coronavírus no Brasil seja igual, tenha a mesma história que uma pandemia na Europa. Na Europa, 100% do esgoto é tratado, na Europa, a pobreza não é igual à pobreza, mas a pobreza da Europa não é igual à nossa pobreza. A cultura da Europa é diferente da nossa, eles não têm jeito, eles são mais educados que nós, né, eles têm mais educação, eu estou falando de condições, né, de escola, de, eles têm mais, eles têm mais, mais educação, né, e a falta de educação nos dá uma ignorância, nós temos uma ignorância ambiental muito grande, não tem como falar que eu estou desvalorizando o Brasil, não, não tem como ninguém falar nada contra isso, porque o nosso ministro do meio ambiente é o ignorante ambiental, uma pessoa que ela é colocada ali para proteger o meio ambiente, é uma pessoa que deixa a boiada passar, ela quer que a boiada passe, né, de qualquer jeito, e a, então, isso é muito sério, né, e a pobreza, no sentido que nós somos pobres, nós somos um país, mas pobreza, é, ninguém quer ser pobre, mas a pobreza, ela nos traz um problema sério, porque quando você tem pobreza, você não, você perde a chance de escolha, se você tem como, se você tem escolhas, você pode escolher o bom, mas se você não tem escolha, você vai pegar aquilo que está na frente, né, e é a realidade do Brasil, então, nós temos que, diante disso, e outra coisa, o Brasil, ele tem um tamanho que é um tamanho de um continente, então, o Brasil é muito grande, né, com muitas diferenças sociais, muita diferença entre as regiões, então, a gente não pode querer que a pandemia na Europa seja parecida com a nossa, é outra realidade. Próximo, por favor. Crescimento populacional, gente, eu adoro o seguinte, olha só, rapidinho. Professora, é só para te interromper, rapidinho, é só o tempo, mas está tranquilo. Dez minutos, né? Tá. Pouco menos, mas tá bom, não tem problema para atrasar um pouquinho, não. Tá bom, obrigada. Olha, a crescimento populacional, isso que não tem como não falar, né? Nós éramos poucos milhões há 10 mil anos, antes de Cristo, nós somos, éramos 250 milhões no ano 1, depois de Cristo, nós dobramos a população em 1.600 anos, nós dobramos a população em 250 anos, dobramos a população em 100 anos, né? E mais do que dobramos a população em 50 anos. Então, nós estamos crescendo, né? E isso é graças à tecnologia, né? Graças à revolução tecnológica, que eu falei anteriormente. Pode falar, pode passar, por favor. Pode passar. e as consequências dessa, desse nosso crescimento populacional e a nossa concentração nas grandes cidades, que eu falei para vocês, é que, é inegável. A partir de 1870, começaram a medir, começando a conhecer, né, a nossa atmosfera. com esse conhecimento, nós começamos a medir o que existe. Então, o aquecimento global, ele é fato, né, nós aumentamos demais o CO2, nós estamos, nós estamos acelerando a mudança dos gases da Tierra, estamos mudando esses gases, acelerando o efeito estufa. Então, aquecimento global, ele é um impacto ambiental negativo, né, para a gente, e ele é fato, nós não temos dúvida disso. E isso tem a ver com o crescimento populacional e o crescimento nas grandes cidades. Próximo. Esse crescimento nas grandes cidades, nós tínhamos que tirar alguma coisa ali para crescer. Então, quando você olha o nosso planeta todo iluminado, de noite por cima, a gente sabe o tanto que nós tínhamos que desmatar, o tanto que nós tínhamos que retirar. E é ilusão achar que desmatamento mata apenas árvores. Com certeza, nós impactamos aí significativamente, né, a biodiversidade do nosso planeta. Pode passar. Não tem dúvida. Isso aqui, gente, nesse livro, rapidinho, vou mostrar para vocês, né, hoje, hoje, esse livro mostra, fantástico esse livro, ele mostra isso. Hoje nós temos 200 mil loucos contra 400 milhões de cães, 40 mil leões contra 600 milhões de gatos, 900 mil rúfilos contra 1,5 milhão de vacas, mais ou menos, 50 milhões de pinguins contra 20 bilhões de galinhas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando a biodiversidade, nós estamos colocando nossos animais domésticos, nós estamos colocando nossos animais, nós criamos para comer, né, e estamos retirando os animais naturais, né, a biodiversidade, isso é fato, isso não tem, não tem dúvida em relação a isso, isso é óbvio. E isso é um problema para a pandemia, porque nós estamos, às vezes, fazendo, facilitando o encontro desses animais domésticos que nós criamos com o encontro desses animais silvestres na natureza. Na China aconteceu isso, isso é um hábito muito comum na China, eles colocam nos mercados animais silvestres com os animais, porco, galinha, e aí o vírus, nós estamos facilitando os vírus, que estão adaptados aos animais silvestres, a encontrar com os animais domésticos, adaptarmos esses animais domésticos e facilitando para esses vírus passarem para a gente, que foi o que possivelmente aconteceu com a COVID, um vírus de morcego que passou, possivelmente, para o animal doméstico e esse adaptou para a gente, né, possivelmente foi isso que aconteceu. Então, isso é óbvio, para mim isso é muito, é só pensar um pouquinho, né, o que a gente está fazendo é, estamos trocando, trocando os animais silvestres para os animais domésticos, porque nós criamos, somos o dono desse planeta, né, e estamos entrando também nesses animais, nessa vida, onde estão esses animais silvestres, estamos cada vez mais desmatando e encontrando com esses vírus, né, então, assim, para mim isso é óbvio, né, próximo, por favor. Então, acho que, assim, mostrando isso para vocês, acho que fica mais fácil entender a pandemia. Aqui é para mostrar também a pandemia, como que o nosso país, onde nós temos quase que 100% de pessoas, não tem tratamento de esgoto, né, como que a gente pode querer, então, já tem trabalhos mostrando que o vírus sobrevive no esgoto, né, a gente não sabe se ele consegue propagar no esgoto, sair do esgoto pelo ar e atingir a gente, né, mas que eles estão vivos no esgoto, né, eles estão. Então, a gente a gente, a gente, a gente tem uma história da pandemia igual a país, aonde eles têm 100% de tratamento de esgoto. Próximo, por favor. E aqui, só para mostrar que os serviços da natureza, que eu falei que a, que eu falei para vocês que é, que a gente tem uma linha de valorizar, a natureza nos dá coisa de graça que a gente sempre quer, né, ela nos dá saúde, bem-estar físico, nos dá alimento, nos dá matéria-prima, ela nos dá recursos, recursos medicinais, água doce, regulação da qualidade do ar, regulação climática, regulação da água, ela nos dá, nos dá saúde. Então, tudo isso é nos dar de graça. Não vê isso, a gente, a gente ignora isso, né, é ignorância ambiental. Próximo, por favor. E essas são as ameaças que nós, que nós, as ameaças do meio ambiente por nossa conta. Então, tá aqui, isso aqui, 2016, isso aqui é falado, assim, há anos, né, e tá aqui, espécies invasoras e doenças. então, esse nosso crescimento, esse desmatamento, essas nossas invasões, já está, todo mundo já sabia disso, todo mundo já previsto, saber quanto que isso ia acontecer, mas nós estamos, nós estamos permitindo, um dos impactos negativos que nós causamos é o aumento das doenças, né, entre nós mesmos. Próximo, por favor. Isso aqui eu vou saltar, próximo. Então, assim, como os danos ambientais contribuir para o surgimento de novos vírus e bactérias, né, então, se a gente continuar do jeito que nós estamos, nós vamos, cada vez, contribuir com isso. A OMS está esperando ondas e mais ondas de vírus. Agora, será que nós temos que sentar apenas e esperar e falar assim, é o preço? Para a gente ter todo esse conforto que nós temos é esse que nós temos que pagar? Antigamente, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, nós estávamos pesquisando e aprendendo, a gente podia até falar isso, mas hoje, hoje nós sabemos, né, que nós temos condições de mudar essa cara, condições de ter sustentável, nós temos condições de ter transporte sustentável, indústria sustentável, nós temos condições de ter turismo, energia renovável, nós temos construção civil sustentável, nós temos que ter que preço que nós queremos pagar, nós queremos pagar para prevenir ou nós temos que pagar para remediar, né? Próximo, por favor. Então, gente, tudo isso, aqui é só para mostrar que o governo, quando a gente fala em educação, que o povo tem escolhas, né, eu não vou criticar, vou criticar governo nenhum, porque eu acho que nós nunca tivemos um governo bom em relação a isso, mas só para mostrar que nós tivemos recentemente os governos atuais, dos últimos, não só do Bolsonaro, os outros também, ninguém indo para o lado bom, né? Nós temos ações que só desmontam a política ambiental, a saúde pública, e agora nós estamos pagando o preço, que eu acho que é óbvio esse preço. Próximo, por favor. Né? Aqui, né, são várias reportagens, os cientistas mostram isso, né, ação humana contra o meio ambiente causou a pandemia do coronavírus, né, próximo. Então, nós não temos, eu acho, nós não temos tudo em relação a isso. Então, de acordo com o povo, a pandemia deixa lições claras, precisamos nos preocupar urgentemente com o consumo desenfreado, a destruição recorrente do planeta e as mudanças climáticas. A disseminação do novo coronavírus é resultado direto disso. eu não vejo, não vejo como que a gente não consegue associar uma coisa à outra. Próximo. Né? Então, nós temos ainda a realidade nossa, precariedade, isso que eu tirei de ontem, né, a pandemia do novo coronavírus expôs falhas no serviço de cenário básico no Brasil. Medidas de higiene, como a lavar as mãos, estão entre as formas mais importantes de prevenção da doença. mas grande parte da população encontra, encontra qualidade, não encontra, né, dificuldades para segui-las, né, porque a gente não tem água limpa, tem, a grande parte da população nossa não tem acesso à água, né, próximo. Então, hoje, né, hoje o que que nós temos? Nós temos um milhão e meio de vírus selvagens que nós conhecemos circulando no ambiente. selvagem, significa que eles estão nos animais silvestres, né, e o comportamento humano aumenta a chance desse encontro, porque nós estamos tirando os animais silvestres, colocando os nossos domésticos e faz esse encontro com esses silvestres, né, e fazendo uma ponte de adaptação entre os vírus até a gente, ou nós estamos desmatando, nós estamos invadindo, entrando direto em contato com esses animais se houvesse. Os vírus se encontram lá. O vírus do Covid-19, esse vírus, ele é sido escrito no museu, só que os pesquisadores não deram, acharam que eles não iriam ter problema quando passasse para a gente, né. O desmatamento eleva o contato entre animais selvagens, domésticos e humanos, o confinamento de animais nos deixa mais próximos, facilitando o vírus, e damos mais oportunidades para esses vírus se espalharem, ok? Os vírus podem ser mais letais e mais transmissíveis? Nós não sabemos, né, são vírus, qual o problema do Covid? Nós não conhecemos ele ainda, né, o vírus em questão nosso é esse vírus aqui que causa o SARS-CoV-2, que causa doença do Covid-19. Então, Covid-19 é o nome da doença e o nome do vírus é esse aqui, né, ele é novo e não conhecemos o comportamento de violência para o nosso problema, né, mas já tinha se detectado em você, já tinha sido sequenciado em você. O grande problema nosso é que, rapidinho, cinco minutinhos, gente, nós temos a grande solução nossa é a imunidade de grupo, ou seja, muita gente se imune a esse vírus, só que para adquirir essa imunidade demora, nós não temos tempo para isso, então a solução primeira, a melhor solução nossa seria a vacina, ok? Como nós não temos vacina ainda, a melhoria continua sendo distanciamento social. Vantagens da tecnologia que nós temos, que eu falei para vocês, que nós temos impacto positivo da tecnologia, né, mas nós temos, a pandemia tem nos mostrado, tem nos mostrado isso, hoje, o que se descobre, agora, a noite está sendo publicada e amanhã de manhã todos os pesquisadores do mundo têm conhecimento, então hoje o mundo todo está trabalhando, procurando essa nova vacina, novos tratamentos, então isso é uma vantagem, é uma característica, uma característica nossa de compartilhar, de saber viver em sociedade, então isso é um impacto positivo, né, ainda bem, então nós só temos que rezar muito para que essa vacina chegue o mais rápido possível, né, existe hoje cerca de 200 vacinas em testes, oito em estágio avançado, e já tem uma já no Brasil sendo testada em São Paulo. Próximo. Último slide, se não me engano, mas vai ficar sendo ele o último. O legado da Covid-19, ela nos deixou, né, a humanidade, nos fez pensar, estou falando agora, coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, mostrou uma imendência de estrutura de saúde, economia e meio ambiente no mundo todo, né, quanto foi gasto com os danos ambientais, né, que nós vivemos, que a gente costuma ter, né, as diferenças geolíticas não afetaram a cooperação global, isso é uma vantagem, devemos fortalecer a saúde pública no mundo todo, não adianta fortalecer os Estados Unidos, na Europa, tem que ser no mundo todo, porque hoje são gigantescos, né, são globalizados, e o que está acontecendo hoje com a Covid, né, está tendo uma internalização da doença no nosso país, nós não estamos no pico ainda, não afeta só o aparelho respiratório, afeta outros sistemas, né, a sorte que ele não está fazendo emoções rápidas, sofrendo com fake news, e hoje nós somos mais ou menos, temos mais ou menos 55 mil mortos no Brasil, né, estamos o segundo país com maior número de mortes, pode, acho que só para fazer um agradecimento? Claro, pode, pode, pode passar o próximo slide, só para ver se é o, pode passar, é isso aí, hoje, desculpa, eu falo demais, eu sei que não tem jeito, eu sei que faço, mas é muita informação, mas é isso, gente, muito obrigada, que eu acho muito óbvio que a gente está vivendo, só que a gente não pensa no passado, a gente não pensa no futuro, é uma característica nossa de sermos muito imediatistas, né, e eu espero que nós sejamos muito bem adaptados, e eu acho que essa capacidade nossa de adaptação vai nos fazer, nos adaptar, adaptar esse novo, né, o novo normal, né, obrigada. Obrigada, professora, nós que agradecemos, foi ótima a apresentação, a gente tem alguma pergunta, no chat ainda não chegou nenhuma, não, os alunos têm alguma questão, alguma dúvida? Falei mais, minhas mensagens. Sem problema não, professora, está tranquila. Eu acho que foi bem esclarecedora a palestra, acho que realmente os meninos não têm, não, a Laura colocou que não tem perguntas. Carlos, você quer colocar alguma coisa? Sheila? Eu quero me justificar, porque eu estava dando aula, né, e por um tempo me atrasado. Professor, prazer, e muito obrigado pela palestra. Eu acho, e como você disse, Ana Tereza, foi tão, foi tão clara, que eu acho que fica, é para a gente pensar exatamente no nosso papel aqui, né? E nós vamos deixar para o futuro, que planeta vamos deixar para o futuro, porque realmente é, essa desobrigação nossa com o planeta do antigo tempo, é que nos levou a isso tudo. Sim. O Carlos é o diretor, e a Sheila é a vice-diretora, tá? Só não te apresentei aí os cargos. Oi, Sheila, pode falar. É, um aluno pediu, né, solicitando aqui, se possível, a apresentação dela, se pode disponibilizar, que eles gostariam. pode, pode, até melhor, porque está mais explicadinho, está falando sobre política, ainda temos meninos lerem direitinho, tá? Então, assim, eu só devo fechar para os meninos isso, gente, nós temos que, a gente costuma, a gente costuma muito, só no hoje, mas tudo que nós estamos agora é consequência de atos de 50 anos atrás, nós somos, alguém falou aí, não me lembro quem foi, mas nós somos a primeira geração que estamos realmente sentindo na pele as consequências dos impactos causados nas gerações anteriores, e possivelmente uma das últimas gerações que vamos ter realmente para fazer alguma coisa. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Pensar no ontem, agora, na manhã, meio ambiente é hoje, meio ambiente é a sua casa, meio ambiente é o quintal, meio ambiente é o lugar onde você trabalha, é a Amazônia, é o mundo, meio ambiente é um copo de água, né? Tudo está ligado, e nós não conseguimos, nós não conseguimos não ligar política, economia e meio ambiente, tudo tem ligado, né? E cuidar de vida. Sim, sim. Muito obrigado, professora, pela exposição, os alunos estão elogiando aí no chat, estão colocando excelente palestra, adorei a palestra, então foi muito bom. Muito obrigada, gente. A Mariana da professora de biologia, deixou uma observação aí também, a Gabriela Juninho, que é professora de português, deixou uma mensagem também. Aí, todo mundo elogiando. Muito obrigada, gente, é um prazer. Então, um abraço para vocês, super amante. Tá, joia. Nós agradecemos, então, a participação mais uma vez dos alunos, a parceria aí com o colégio. Sheila, depois eu só queria que você ficasse para a gente olhar uma questão de uma live, e já coloquei o e-mail, qualquer dúvida, nós vamos enviar a apresentação para o colégio, o colégio repassa aí para os alunos, e tem o Instagram da PUC Minas, que vocês já conhecem também, né? O arroba na PUC Minas. aí a gente pede para que vocês sigam lá conosco, tá? Muito obrigada por mais uma live, obrigada, Érica, pelo apoio, obrigada, Carlos e Sheila. Até mais, então, alunos. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.